Pessoal, você que busca um investimento bacana, eu vou mostrar pra vocês agora uma casa no coração da cidade. Uma casa com 505 metros de construção, 800 metros de terreno, é 20 por 40. Nós estamos a meia quadra da prefeitura, do principal polo comercial da cidade. Um lugar especial pra você montar uma clínica, pra você montar um escritório de advocacia, ou você quer realmente uma bela casa ampla e arejada pra você morar. Um estilo bem arrojado de arquitetura, uma construção ampla, fácil acesso, pertinho de tudo. Uma cidade agradável, com baixíssimos índices de violência, pessoal receptivo, um clima fantástico e uma vista panorâmica. Fique aqui e acompanhe essa oportunidade incrível na cidade de Ibaiti, norte do Paraná. Pessoal, a gente tá aqui na avenida principal aqui da cidade de Ibaiti. Aqui tá os principais pontos de comércio, ela segue aqui umas 4 ou 5 quadras. Ibaiti é um polo comercial aqui da região. Agora é de manhã cedo. E o movimento tá mais ou menos, mas durante o dia sempre tá em fluxo aqui de pessoas. É o coração. Aqui é a Receita Federal. O principal comércio tá pra cá. A gente vê, voltando pra cá, a prefeitura aqui na frente, ó. O fórum é ali do lado. Então a gente tá a uma quadra da casa aqui, ó. Uma quadra e meia. Então você tá pertinho do fórum, pertinho da OAB. Quem for advogado e quiser também investir pra ter um escritório, uma moradia legal. Vamos dar uma volta aqui pra gente mostrar como a casa tá bem localizada. Prefeitura, a câmera dos vereadores tá logo na esquina ali. E a casa tá meia quadra. Aqui. Uma casa enorme, é uma obra de arte, é uma casa bonita, muito ampla. O terreno, 800 metros, tem espaço pra quem tem filho, criança, animais. Quem for médico também, quiser investir, aqui tem uma clínica, ortopedia, cirurgia geral, ortodontista, tem ultrassonografia, que seria um, o ideal, um polo médico e advogado. Mas também quem quiser pra, pra ter a moradia por ter também, pra investimento. Aqui a gente começa a ter uma dimensão, pessoal, a casa tá logo aqui na frente. Da perspectiva de visão. A gente consegue ver várias cidades no panorama. Ibaiti é a cidade rainha das colinas, né? Então, sempre, pra onde você olha, sempre tem vistas bonitas panorâmicas. A casa fica aquele azul com branco, a gente já tá chegando ali. Aqui é uma pediatra, a doutora Silvia. Ela atende aqui, ela mora e atende aqui. Muito boa pediatra. O pessoal tá trabalhando nas obras, tem bastante obras acontecendo. Bom, beleza? Até, Juli. Rapaz. Bom, pessoal, aqui a gente chegou na casa. Deixa eu dar uma, mostrar um pouquinho pela frente. A obra impressiona, assim, a dimensão grande, alta e o estilo dela, assim, da construção foi inspirado em arquitetura de outros países, inclusive. Não é comum aqui no Brasil, assim. Você vê que a frente dela, o telhado, um desenho muito bonito. Parece escama. E ela vem até aqui, ó. Ela tem 20 metros de frente. A entrada da garagem é aqui. Frente alta. Com cerca elétrica. Apesar de Baiti ter um baixíssimo índice de criminalidade, inclusive eu super recomendo pra quem quiser buscar um refúgio, uma cidade interior. Mas o dono aqui, nesse caso, ele tocou colocar cerca elétrica por privacidade também. A grade, pessoal, é aquele sistema antigo, ó, de ferro. De ferro. E você consegue manter a visão. A jardinagem. Bem bacana, bem projetada. Sempre um detalhezinho ou outro de pintura, um reparozinho ou outro, tem que ser feito, né? Uma poda nas árvores. Mas é muito bonito, ó. Bem projetada, os pinheirinhos, o verde. Pouquinho investimento, você consegue ainda dar mais um brilho aqui, se você quiser. O caminho foi bem projetado. Você vê que o caminho faz um traçado legal. Com iluminação no jardim. Então tem bastante pontos aqui de iluminação, ó. Inclusive, refletores ali que de noite clareiam os pinheiros aqui pra ficar verdinho, pra ficar bonito. E aqui é a frente da casa do hall de entrada, né? Gostei da arquitetura dela. Então, chegando aqui no hall de entrada, ali tem um portãozinho que pode passar pro lado do fundo. E aqui também tem um corredor, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O quintal é muito grande. Inclusive, tem mais uma casa no fundo, que é uma casa que pode ser usada como um segundo espaço, um escritório. Uma casa de um cuidador, uma casa de um secretário do lar. Os ar-condicionado, pessoal, eles foram colocados todos no fundo aqui, ó. Pra não ficar exposto na frente da casa, não mexer com a arquitetura. E essa coluna aqui, é a coluna de uma chaminé. O antigo proprietário, ele tampou ela, mas ela pode ser usada. Só abriu o espaço ali na frente. As janelas, pessoal, são janelas daqueles modelos antigos, né? Que combinam com a arquitetura. Um pontinho ou outro, você vê que precisa de uma pintura. Mas o estilo que a construção oferece, ela merece esse tipo de janela. Vamos dar uma chegada aqui no hall de entrada, ó. Você vê que tem gesso na lateral. A iluminação, o sistema antigo, tipo um lampião, né? Que combina com a arquitetura. Pessoal, aqui é a sala. Ampla, com iluminação, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo acender aqui, ó. A iluminação... Atrás do gesso. Então, ela forma um desenho bem bacana, amplitude. E o piso, ó, é aquele taco, né? Você vê que hoje em dia não usa mais, mas ele é um piso quente. Bem gostoso o toque dele, assim. Eu lembro que antigamente minha vó tinha, que passava... Sinteko, né? Que passava pra dar aquele brilho. E em alguns pontos ela tem um piso frio mesmo. Logo na entrada aqui, ó. Tem um escritório que tá sendo guardado hoje só pra depósito de livro, lugar de leitura. Um lavabo. Ela tem um piso em cima e um piso embaixo. Ô, Clayton, dá licença. Pessoal, aqui a gente vai mostrar um espaço da cozinha. Dispensa. Aqui na cozinha, você vê que o sistema de cozinha dela, planejado, ele formou tipo uma ilha aqui. Então, vamos... Ó como é que é. A parte de cozinha planejada fica tudo. Ó, pessoal. Então, a gente tá aqui na cozinha. Aqui os armários planejados. Tem possibilidade, se você quiser ampliar, colocar mais pra cima. Você vê que já teve armário planejado um dia. Aqui, ó. Aqui é a dispensa, ó. E aqui é a copa. Na copa, a gente já tem saída aqui, você vê que de porta de correr, de blindex, com bastante vidro, com amplitude pro quintal. Daqui a pouco a gente vai conhecer o quintal. Mas tem vários espaços. Tem esse ambiente aqui que é muito grande. Tem mais uma casa ali no fundo que eu já comentei. Vamos subir no piso de cima. Depois a gente vem... Vem descendo. Aqui na escada, pessoal. Corrimão. Segurança, né? E esse detalhe da grade aqui também é uma grade de ferro. Ó, a iluminação como é que é aqui em cima. Corredor amplo. A escada. Eu fico na dúvida se é granito ou se é mármore, mas... Essa cor aqui não é fácil de achar, não. Você vê que é um tom marrom e cinza, ó. E a parte de cima aqui tem quatro quartos, sendo duas suítes. Vou mostrar aqui primeiro a suíte master. Os armários aqui que vão ficar na casa são armários de madeira maciça. O banheiro com iluminação bacana. Inclusive, você vê aqui, duas louças, né? Pra escovar o dente e o casal junto. O box, ele abre dos dois lados, bem amplo. Inclusive, com vidro até no alto aqui, ó. E aqui o closet. Uma coisa que o dono também sempre comentou comigo, que é a questão da vista panorâmica. Depois a gente vai mandar umas fotos. Vamos colocar umas fotos no vídeo? Aqui, o sol nasce aqui. Nesse ângulo aqui. Aqui a gente consegue ter uma vista panorâmica bem legal. Consegue ver algumas cidades no horizonte. O sol nasce aqui e se põe pra lá. Então, você tem uma vista bacana. Então, como é que é o sistema do telhado? Aqui tem iluminação de placa solar. E tem o sistema de gás também. Só que o sistema de gás não tá ligado. Então, tem que fazer o sistema de gás, né? Concluir. Ah, o dono também vai mostrar umas fotos aqui, ó. Pra gente. Como é que é a vista de manhã cedo. Ó. Ó. Isso aqui é o amanhecer? Amanhecer. Nossa, que legal. E tem que sair da lua. A saída da lua também. Tem algumas luas que nascem aqui também. Que se põem, né? Não, que se nascem. Que nascem, né? Olha que vista bonita, pessoal. A lua. A lua. Linda a imagem. Então, você vai amanhecer com uma vista panorâmica dessa. Fantástico. Obrigado. Aqui, pessoal, ó. Desse outro quarto, a peste é essa. Ah, tá. Deixa eu mostrar desse outro aqui. Ó, pessoal. Desse quarto aqui. Você vê que é climatizado também. Quarto amplo. Cama grande que não faz nem movimento, ó. Aqui a gente tem a vista do pico agudo. E o pico agudo, a gente consegue ter uma vista assim, ó. Você vê que aqui o dono fez um zoom. Mas isso aqui é um cartão postal da região. Um lugar que você consegue subir de escada até lá em cima. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo mostrando como é que é o passeio lá. Um lugar que você consegue subir e contemplar a vista panorâmica de toda a região. Inclusive o pessoal pula de paraglider, parapente de lá de cima. Um lugar agradável, tem escada, fácil acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso e ir lá. Lugar muito bonito. Show de bola. Aqui mais um quarto. Hoje está sendo usado para fazer uma esteira, mas pode se tornar um quarto também para a família, né? Aqui no meio do corredor tem um espaço para guardar roupa de cama. Madeira maciça também. E aqui é mais uma suíte. Tem que ver que uma cama super king fica pequena no quarto grande. Ó. Box também até em cima. Piso frio está no teto. E aqui é um banheiro social da parte de cima. Então aqui em cima tem um total de três banheiros. Você vê que esses sistemas de janelas, ó. Aqueles sistemas antigos, né? Que você empurra para fora. Bem legal. Vamos mostrar a parte de baixo agora. E o quintal. Pode descer ali embaixo do quarto. Ah, tá lá. Ah, tá. Para lá na garagem? Isso. Por aqui. Por aí mesmo? Estou perdido aqui. Muito grande a casa. Eu esqueci onde que eu... Ó, pessoal. Aqui é mais um banheiro na parte de baixo. Pode ser um banheiro da família ou da secretária do lar, né? A lavanderia aqui. A lavanderia aqui. Aqui é um depósito ou pode ser um lugar de passar roupa também, né? A Helene está aqui hoje. Está passando a roupa. Deixa eu esconder da Helene. Pode ser um depósito das baguncinhas, ó. A Helene vai cobrar os direitos autorais aqui, nossa. E aqui é a garagem. Você vê que para três carros sobra espaço. Está com dois hoje aqui. O quintal com amplitude, ó. Um muro alto. A única coisa que eu vejo de necessidade hoje aqui seria uma pintura. Tem alguns pontinhos que ficam cansados, com sol, né? Mas é uma casa muito bonita, né, pessoal? Aqui é um canil. Com capacidade para dois cães individuais. Muito ampla. Ali tem bebedor individual também. Tem torneira aqui que já deixaram um jeito para lavar o quintal. Com os dutos aqui de lavar. Lá tem a própria torneira também dos cães. Então você liga a torneira e já encha o lugar dele beber água. Tem cano dos dois lados. Aqui tem uma casinha que eu falei para vocês, com lugar de lavar roupa. Se você quiser se tornar aqui um escritório. Ou uma casinha de um cuidador, de um secretário do lar. Ou alguém que tem um membro da família que gosta de um lugar mais privativo. São três peças, né? É um quarto. Um banheiro. E aqui seria a cozinha. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, viu pessoal? Que eu vou mostrar ali agora. Na cozinha tem uma churrasqueira, só que ela foi tampada pelo antigo dono. E esse aqui seria o... O duto de... De saída da fumaça. Deixa eu mostrar no ponto que ela ficou aqui. O que eu esqueci? É aqui, ó. Que tem uma churrasqueira. Então se você quiser cortar aqui, você continua mantendo a churrasqueira. O duto dela está saindo lá para cima. Não vem fumaça para dentro. E o quintal, pessoal, muito grande. Dá para você fazer piscina, dá para você fazer espaço de festa. Se quiser construir mais um espaço gourmet por fora. Lugar fantástico. Você vê que nessa varanda aqui, ó. Que já é super alta. A altura aqui deve dar em torno de uns... Quase seis metros de altura. Um material de cobertura legal. Boa capacidade. E ele é transparente. Então ele dá uma claridade legal. Arejado e claro, né? Economiza na... Na iluminação. Na casa também tem refletores que clareiam o quintal. Muito show de bola. Um espaço legal. Você está no coração da cidade. A meia quadra da... Da prefeitura. Então... Vale a pena. Então, pessoal, fazendo um resumo aqui. É uma casa super ampla. Bem localizada. Muito bem projetada. Construída. Tem um design... Diferente, né? Do convencional. A porta dela aqui de abertura também. Acho que agora ela está trancada aqui. Mas a porta tem uma amplitude... Muito grande. Que destaca também. Os ambientes grandes. Frescos. Você saindo da casa... Você está no coração da cidade. No principal ponto de comércio. Então, se você quiser usar aqui... Para fazer um... Sua moradia. Ou um escritório. Ou uma clínica. Uma clínica médica, inclusive. O espaço do fundo. Você pode fazer para a área de fisioterapia. Pode fazer uma piscina com hidro. É um excelente investimento. O casal... Está vendendo hoje aqui. Está pedindo um preço bacana. Um preço de oportunidade. Abaixo do que está avaliado. É uma oportunidade de negócio de investimento. Então, você pode ter certeza. Se você busca um refúgio. Uma cidade interior. Um lugar para você morar em paz. Com clima agradável. Nós estamos a média de 800 metros acima do nível do mar. Baixíssimos índices de violência, criminalidade. Um custo de vida baixo. E um lugar com potencial de se expandir. Então, você que quer atuar com algum profissionalismo aqui. Pode vir nesse investimento. Que você vai estar fazendo um excelente negócio. Vamos subir o drone agora para a gente mostrar por cima. Para você ter uma perspectiva do panorama aqui do lugar. Fica aqui e acompanha o vídeo completo. Pessoal, vamos subir com o drone agora. Para a gente mostrar pela perspectiva de cima. Olha o design bonito da frente da casa. Vamos subir agora e vamos mostrar a região toda. Está no coração da cidade. Um lote muito grande. A casa enorme. Super bem localizada. Pertinho de mercados, comércios. As principais instituições. Como OAB, Receita Federal, Prefeitura, Fórum. Então, é um local nobre. Como eu já falei no vídeo. Um lugar legal que poderia ser uma clínica. Poderia ser uma escritório. Ou mesmo uma moradia. Tem vários médicos que tem casa ali por perto. Advogados. Por estar próximo ao OAB. Quem quiser saber mais informações. Ou agendar uma visita. Estamos à disposição domingo a domingo. Esse local, até no, a pé. Até no centro nobre, ali como eu vim caminhando. Um minuto a pé. Os cômodos também, são cômodos bem grandes. Vários banheiros. Espaço amplo no quintal. Com espaço para construir. No geral, é uma excelente oportunidade. Com relação ao preço. Podemos analisar proposta. Ela já está num preço de oportunidade. O local ali. Só o lote. Já tem um bom valor agregado. Quem gostar, curte, comenta e compartilha. Estamos à disposição domingo a domingo. Aqui na Imobiliária Ibaiti.